Foi sancionada na segunda-feira, dia 29 de junho, a Lei 14.017 de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. A medida, denominada de Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, foi bastante comemorada pela Confederação Nacional dos Municípios, que teve participação ativa desde a tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional até a sanção. Com a lei, fica assegurado o valor total de R$ 3 bilhões a serem divididos de forma igualitária entre estados e municípios. Sendo assim, os 5.568 municípios brasileiros receberão R$ 1,5 bilhão a serem distribuídos em ações como renda emergencial aos trabalhadores da cultura. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, Capitão Leone das Marques deve receber um total de R$ 135.378,52, através da lei. O Departamento de Cultura Municipal de Capitão Leone das Marques estará realizando o cadastro dos artistas e espaços culturais locais a partir desta terça-feira, dia 21, na Casa da Cultura. Todos os artistas, artesãos e responsáveis por espaços culturais podem fazer a inscrição em horário comercial, lembrando do uso de máscara e distanciamento social. A Secretária Municipal de Assistência Social e Cultura, Sandra Pavan, fala da nova lei e como vai funcionar as inscrições. Quero falar um pouquinho sobre a lei 14.017, de 29 de junho de 2020. É a lei Aldir Blanc, e ela prevê um auxílio emergencial em diversas áreas da cultura. Haverão auxílios destinados para renda emergencial a quem trabalha na área da cultura, artistas, artesãos que trabalham na área da cultura. Também haverá um subsídio mensal para espaços que realizam alguma atividade cultural e que nesse período deixaram de realizar as atividades. Então, esse auxílio mensal vem para manutenção desses espaços, como microempresas, pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições, associações, organizações culturais comunitárias, enfim, diversas atividades que deixaram de acontecer nesse período também estarão sendo beneficiadas por essa nova lei. E também uma parte desse recurso que vem serão através de editais, prêmios, concursos, algumas outras atividades que poderão ser desenvolvidas pelo município. Esse auxílio prevê, então, o pagamento de R$ 600,00 em três parcelas para esses trabalhadores da cultura, o auxílio mensal para um espaço que realiza atividade e ações de incentivo na área de produção cultural, que pode ser feita através do município. Então, algumas etapas serão bem importantes para que o município faça e que possa receber depois esse benefício. Nós estaremos realizando, a partir de amanhã, dia 21 de julho, até sexta-feira, o Cadastro Municipal de Artistas e Espaços Culturais. Então, nós estamos aí fazendo uma grande convocação, queremos aí que todos divulguem, que repassem para seus contatos, seus grupos, pessoas que vocês conhecem, que trabalham com artesanato, com música, dança, todas as áreas da cultura. Passem para eles, para que eles venham até a Casa da Cultura, que estará sendo disponibilizado esse formulário, onde todos os artistas e espaços serão cadastrados. É claro que a lei prevê alguns requisitos para quem pode ou não receber, mas, nesse momento, é importante que tenha um mapa, que seja feito o levantamento de todos os artistas da nossa região, da nossa cidade. Então, pedimos que venham realizar esse cadastro. Esse cadastro é o primeiro passo para quem tem interesse em receber esse auxílio. Aos artistas que não vierem nesse prazo, correm o risco depois de não entrar nesse cadastro estadual e podem acabar não recebendo. Por isso, a importância de que venham, realizem, tirem suas dúvidas. A gente deixa à disposição aí o WhatsApp da Casa da Cultura, que é o 3286-2939, para que as pessoas tirem algumas dúvidas. Se você conhece alguém que reside no município de Capitão Leandro das Marques, que realiza atividade cultural aqui no município, que venha e faça o seu cadastro municipal. Estamos aí à disposição de todos. Lembrando que na quinta-feira atenderemos até as 21 horas, para que as pessoas que executam os serviços formais possam também estar sendo beneficiadas com o horário. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Marcos Petersen. E aí 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 E aí